Olá galera, hoje eu vou estar ensinando aí, meu nome é Edivaldo, vou estar ensinando um pouco vocês aí Pessoal, vou fazer uma coisa legal hoje aqui, vou estar ensinando vocês a criar uma tela de login Legal hein, uma tela de login aqui no Excel aqui, belezinha, né? Vamos lá então, vamos abrir o nosso Excel aqui, certo? Vou abrir ele, vou aqui em arquivos, vou salvar como aqui Vou salvar como aqui, vou lá na minha área de trabalho Vou dar um nome pra ele aqui, certo? Vou dar o nome de, sei lá, tela de login Vou dar o nome aqui de, vai, login 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 Olha pessoal, deixa eu ver aqui, né? Login Certinho, então isso aqui vai ser meu login, né? Tela de login Tela de login, certo? Vou salvar aqui, né? Habilitar para macro, certo? Olha lá, habilitar para macro, né? Tá aqui Minha área de trabalho, habilitei para macro Salvei lá Belezinha, pessoal? Então agora, qual que é o procedimento? Vamos abrir nossa guia desenvolvedor aqui O que que eu vou fazer para ele? Quando ele clicar na planilha, abrir lá Ele vai trazer uma tela de login para mim Só quando eu digitar a senha, o nome do usuário e a senha Que ele vai aceitar, beleza? Se não, ele não vai deixar entrar na tela Então, beleza Então, vem aqui na minha guia desenvolvedor Visual Basic, certo? Vou inserir aqui um UserForm Certo? UserForm, né? O que que eu vou falar para ele? Nesse UserForm aqui agora Vou dar um nome para ele aqui O captain dele aqui Vou falar para ele aqui Vou falar para ele aqui Login Certo? Vou dar um nome só de login aqui só Beleza? Sei lá Tela 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 Login Tela de login Né? Sei lá Que eu vou colocar para ele aqui uma Hã? Vou falar para ele aqui, ó Não, não é essa aqui que eu quero ainda não Certo? Puxei uma txt aqui, pessoal Deixa eu deletar ela aqui Não quero txt ainda não Vou pôr aqui uma label aqui para ele aqui Vou falar para ele aqui Sei lá Vou falar para ele aqui, ó Uau Com Minha planilha aqui Ó Deixa eu dar uma formatada aqui Né? Olha lá, ó Vem aqui em formatar É a label Né? Vou formatar ela aqui Certo? Vou deixar em negrito aqui Vou meter um 14 aqui Olha lá Né? Então quando ele abrir lá Ele vai ver isso aqui Opa Aqui Deixa eu Centralizar mais ou menos aqui Ó Então quando o usuário abrir lá Ele vai Entrar aqui Né? Então agora o que eu vou falar para ele aqui? Agora eu vou pôr aqui Vou pegar mais um aqui Mais uma label Certo? Seria um label aqui Esse aqui vai ser meu usuário Aqui vai ser o usuário Certo? Vou aumentar aqui na fonte também Ó Negrito Colocar um 12 aqui Ó Então aqui vai ser meu usuário Certo? Ó pessoal Com o control aqui segurando Dá um clique aqui Trago aqui na mesma formatação Aqui vai ser a minha senha Aqui vai ser onde ele vai digitar a senha Senha de usuário Né? Ó Ó Agora eu vou inserir aqui a primeira Ó Ó Inserir aqui minha txt aqui Né? Ó Ó Minha primeira txt Certo? Pode segurar o control aqui no cantinho aqui já Ó Pena Ó Segura aqui Vou colocar um botão Um comando Um botão aqui pra ele ó Aqui Então vai ter dois botão aqui Ó Cancelar Caso ele não sabe Ó Vou pôr o Can Can Cancelar Certo? Dá uma formatadinha aqui Né? Uma formatada aqui pessoal Vou pôr um negrito aqui Colocar um 10 Né? Ó Ó Deixar aqui Pra ele centralizar Né? Ó Ó Ó Ó Aqui vai ser o meu Cancelar Posição aqui Certo? Então aqui vai ser meu cancelar Seguro o control aqui Né? Tem um botão Ó O botão esquerdo do mouse Aqui né? Inserir mais um Olha lá Inserir dois comando button aqui Pessoal nem vou mudar o nome Aqui vai ficar como comando button 1 Comando button 2 mesmo Só pra facilitar aí pra Pra mim tentar Fazer o mais rápido possível aí Pra não ficar muito longo Se não fica muito vídeo tutorial Só pra fazer uma Uma Simples tela de login Belezinha pessoal? Deixa eu já ver com quanto tempo que tá aqui Que a hora voa né pessoal? Olha lá Então deixa eu dar um Dar um F5 aqui né? No caso aqui eu vou clicar lá Tá vendo? Então vai ser assim ó Beleza? Digitar aqui Né? Ó Só que aqui não é cancelar né pessoal Aqui é entrar né? Se ele digitar a senha Ele vai clicar em entrar Se ele não tiver a senha Ele não vai entrar Daí ele vai ter que clicar em cancelar Beleza? Ó Então vou pôr aqui ó Entrar Entrar Né? Então ele abre a planilha Se ele tem a senha Se ele tá cadastrado com a senha lá Ele vai entrar Senão ele vai ter que cancelar Entendeu? Ó lá Vou fechar Né? Então beleza Então vamos ao código então tá pessoal Perceba pessoal Que eu inseri aqui ó Três labels Né? Três labels Né? Três labels aqui Certo? Aí eu inseri aqui Duas txtbox Que é isso aqui Né? Duas txtbox Inseri dois Comando button aqui ó Pode ver ó Comando button 1 Comando button 2 Belezinha pessoal? Agora eu vou dar um duplo clique aqui ó Ó No meu formular aqui Certo? Então eu vou aqui no meu formular Certo? Aí o que que eu vou falar pra ele agora aqui? No meu formular aqui Comando button 1 Comando button 1 Eu falo pra ele aqui ó Eu falo pra ele É... Vou começar a escrever o código aqui ó Privat Privat Sub 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 Vou falar pra ele aqui ó Comand Comand Ó pessoal tem que ser de jeito que tá lá Comand Opa Aqui ó Comand Comand Bo Button 2 Aqui ó Comando button 2 Underline Certo? Vai ser o meu Se eu der um enter aqui ó Clique Não Deixa eu escrever aqui pessoal Esqueci Clique Olha lá Vai ser meu clique Agora dá certo Né? No evento clique aqui Certo? Aqui no evento clique Eu vou falar pra ele aqui então Olha lá ó Vou falar pra ele aqui ó If Né? Se Olha lá T XT Olha lá Box 1 TXT box 1 Ponto Test Ponto test Ponto test Ponto test Igual Aspa Aspa Mais uma aspa Né? Vou falar pra ele aqui ó And And TXT Box 2 Box 2 Box 2 Ponto Test TXT Ponto test Né? Igual Igual Certo? Abro um aspa Né? Que eu ponho pra ele aqui Um asterisco Né? Um asterisco Né? Um asterisco Olha lá Asterisco Certo? Asterisco Fecha o aspa Né? Fala pra ele finalizar aqui Entend? Um enter aqui Né? Eu vou mensagem box Né? Caso ele Né? Olha lá Se ele não digitar certo Lá ele vai dar um erro Então ele vai mostrar a informação aqui Erro Entendeu pessoal? Então ele tem que mostrar a informação de erro aqui Certo? Então mensagem box Mensagem Né? Caso ele digite errado Mensagem Box Mensagem box Espaça Lá Digite Lá Uso Usuária Usuária E Senha Digite usuário e senha Né? Fecha a aspa Agora eu vou chamar o Meu evento aqui Inform Information Information Inform Inform Não sei se eu acho aqui Lá Information Dou um duplo clique aqui Falo por aqui Dou uma vírgula Que é o que ele fala Esse daqui pra mim Ó Erro Certo? Fecha a aspa Dou um enter aqui Dar mais um espaço aqui Pessoal Agora o que que eu vou falar pra ele? Falo pra ele Test Daí ele vai testar minha txt box lá Né? No caso a um se eu digitar o usuário certo Então eu falo pra ele Eu falo pra ele aqui ó Else Else Certo? Else If Else If Txt 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 Box 1 Txt Box 1 Falo pra ele Ponto Test Ponto Test Test Igual Aí aqui pessoal Vai ser o meu usuário Vou cadastrar meu usuário aqui já No caso aqui vai ser Ó Vai ser Almeida Certo? Almeida Ponto Ponto Almeida Ó pessoal Tá vendo? Tem que lembrar desse aqui tá pessoal? Ó Almeida Ponto Opa Almeida Certo? Certo? E aqui eu vou falar pra ele a senha agora Daí ele vai falar pra ele aqui ó End End Me Ponto Ponto Agora ele vai fazer txt box 2 Txt Txt Opa tudo junto Txt box 2 Txt box 2 Ponto Txt Txt Ponto Txt Igual Aqui vai ser minha senha Minha senha aqui pessoal Vai ser É Sei lá Por uma bem facinho 100 Tem que lembrar aqui tá pessoal? Tô fazendo como exemplo aqui pra vocês tá? E que eu finalizo ele aqui Né? Beleza Deixa eu ver o que que eu fiz aqui End Dio Txt 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 Tok му Deixa eu ver, deixa eu fazer aqui ó pessoal, vou fazer aqui ó, unload unload, vou escrever aqui pra ele, user form, user form 1, fazer tudo junto aqui pessoal, pra mim é user form 1, user form, lá, user form 1, user form 1, aqui eu escrevi, else if txt box1.test, certo? Aqui ó, onde que eu tava errando aqui ó, esqueci do asterisco, certo? Olha lá, pra gente chamar meu user form 1, certo? Application, application, application.visible, visible, visible, igual a true, dou um enter aqui, certo? Agora eu falo pra ele aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, olha aqui, deixa eu ver quanto tempo tá aqui, 14, ponto visível, pessoal, vamos continuar aí com o tutorial 2 aí, beleza? Falei pra vocês, belezinha pessoal, até o próximo tutorial aí é tela de login, certo? Vai ser o tutorial 2, beleza? Esse vai ser 1, daí o próximo tutorial 2, até o próximo vídeo tutorial aí, fui pessoal! Tchau! Tchau!